Hoje é dia 1º de maio, olha o que eu achei aqui ó, isso aqui é os carreiros das formigas de correição, isso aqui é uma formiga que não tem ninho, ela faz o ninho com o próprio corpo e ela limpa uma área de 360 graus em roda daquela acampamento, vamos dizer que elas fazem, aí de manhã elas saem, vão em uma direção e fazem essas linhas aí ó, e elas quando chegam em um determinado lugar vão se espalhando, o que tiver no caminho elas atacam, elas só comem coisa viva, elas não cortam planta nada, elas só comem inseto, invertebrado, você entra num galinheiro, matam todas as galinhas, pinto pequeno, mas olha, é uma coisa de louco, então aqui ó, elas estão já retornando ou indo para algum lugar, eu acho que estão retornando, porque os carreiros estão fechando nessa direção, o ninho delas deve ser aqui dentro, aí elas fazem essa limpeza nesses 360 graus e quando elas fazem aquela área, elas mudam o ninho inteiro e elas vão para outro lugar e fazem a mesma coisa e o ninho delas é o próprio corpo delas, é uma bola de formiga, ela tem mais ou menos aí um metro de diâmetro por um metro e meio doido de altura, quando elas se aniam à noite, é uma coisa de louco isso aí, isso aí nem cobra fica no caminho desses bichos aí, formiga de correção, aí é o bicho.